Esse vídeo é para lembrar do dia das mães, aquela pessoa que nos gerou, que colocou a gente aqui no mundo. Só que conforme a gente cresce, a gente vai se esquecendo dela e chegando ao ponto de se envergonhar dela muitas vezes. Porque a gente não lembra mais daquela mãe que a gente tinha quando era criança. Aquela mãe que quando acabava a luz, a gente já gritava por ela, que quando esquecia a toalha no banho, pedia para a mãe levar. Aquela é a mesma mãe que a gente tem hoje, mas nós nos tornamos diferentes, muitas vezes de coração fechado, de coração duro. Não queremos o carinho da nossa mãe, temos vergonha que ela faça isso na frente dos amigos especialmente. Vamos voltar a nos lembrar de como eram as coisas. Amar nossa mãe, demonstrar esse carinho por ela. Por isso, ao terminar esse vídeo, vá até a sua mãe, dê um beijo nela e diga a ela o quanto ela é importante na sua vida. Se você não pode mais, faça uma oração por ela e sinta-se beijado e abraçado. Isso não é uma lição de moral para ninguém, porque o primeiro a assistir esse vídeo fui eu. Obrigado, mãe, por tudo que você fez por mim. Obrigado por ter me gerado, por ter me formado como homem, ter me formado na ciência, ter me formado como marido. Obrigado, mãe. Te amo. Feliz dia das mães. 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 Feliz dia das mães.